Olá, bom dia. Hoje, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma cerimônia para celebrar os dois anos do programa Mais Médicos. Criado em 2013, o programa conta hoje com 18.240 médicos espalhados por mais de 4 mil cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. E ainda nesta terça-feira, agora às 9 horas da manhã, o Ministério das Comunicações lança o programa Usinas Digitais. Essas usinas digitais são polos para desenvolver tecnologias e construir laboratórios para a criação, por exemplo, de jogos e aplicativos para tablets e smartphones. Os investimentos vão ser de 8 milhões de reais e associações civis, sem fins lucrativos e órgãos públicos estão entre os que podem participar desses editais que vão ser lançados agora às 9 horas. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.